Sobretudo, eu gostava de andar a cavalo. Andava a cavalo, galopava por aquelas... Aquela região lá, é uma região muito plana, não sei se você conhece aquela região do Cerrado. É ótimo. Aí eu andava, galopava lá. Aí eu me sentia tão livre. A minha infância, a juventude, começo da minha juventude, até eu me casar e vir essa repressão no país, eu era uma pessoa muito livre. Eu sabia o que era a liberdade. Sua filha é uma família numerosa, né? Meus pais... A minha mãe teve 12 filhos e sobreviveram 10, né? Ela perdeu dois. A minha mãe era uma pessoa muito simples, né? Ela era semi-analfabeta, estudou muito pouco. Então, na minha casa, assim, por exemplo, era uma casa... Era de origem rural, né? A gente morava em Araguari. Então, eu tinha... Meus irmãos primeiros eram homens. Então, veio toda uma turma, assim, de homens. Sete homens, só eu de mulher, entendeu? Sete homens e só eu de mulher. Eu pude conhecer muito cedo o que é a diferença entre os meninos e as meninas. Nós, mulheres, temos que ter muitas estratégias de sobrevivência nessa sociedade que a gente vive. Em qualquer família que a gente vive, em qualquer sociedade que a gente viva. Eu estudava no colégio de freira, colégio que tinha que pagar, um colégio caro. As irmãs me chamaram lá no colégio pra eu dar aula de vôlei pras meninas. Eu falava com meu pai, assim... Papai, eu tô precisando de um sapato novo, um vestido e tal. Aí ele falava pra mim, assim... Tinha uma cara de pau pra falar comigo, assim... Ele era muito engraçadinho. O sorriso dele era lindo. Se eu achar uma foto dele, eu vou te mostrar. Oi, minha filha, você já não tem o seu sapato do colégio? Você já não tem a roupa do uniforme? Aí eu nem falava nada. Eu só ria com ele, né? Falei, ah, tá certo, papai, tá bom, já entendi. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, ah, é assim, é? Tá bom. Então eu fiz assim. Eu falei, Deus vai me perdoar. Eu era de frequentar a igreja, rezava, comungava. Esse dinheiro que eu recebia das irmãs, Em vez desse dinheiro de eu entregar pro meu pai. Ele é meu. É meu, né? Aí então, foi assim que eu pude comprar meus vestidos, meus sapatos. Em 1964, na PUC de Belo Horizonte. Então, minha filha, aqui é negócio. Golpe militar. Então é aquela ducha gelada, naquela estudantada toda. Aí começa, né? Toda a nossa luta. Porque a gente já vinha num processo de entender que o Brasil precisava de mudanças. E a gente participava nesse processo de mudanças. Reformas importantes, agrárias, tá, 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 tá. E aí, vem o golpe. Então, quer dizer, a gente entendeu que era uma violência que se instalava no país. E aquela coisa. Quando você está numa fase de grande empolgação, aí quando alguém fala assim, ó, acabou, tá, não pode mais não, viu? Vocês estão enganados. Acabou. A brincadeira acabou. Então, essa juventude que estava empolgada, não aceitou, né? Então, foi pra rua. E aí começou a pauleira, né? Ela cavalaria na rua. A gente pegava bola de gude, jogava nos cavalos, os cavalos caírem e tal. Até essa época não tinha tanto problema, porque só foi mesmo endurecer com o AI-5, né? 68, logo em seguida, né? E o Congresso da UNE foi realizado lá no Convento dos Franciscanos, em Belo Horizonte também, né? A gente deu uma contra-informação, que o Congresso seria no Convento dos Dominicanos. Então, a repressão foi para o Congresso dos Dominicanos e a gente realizou lá no Convento dos Franciscanos. Com a seguinte estratégia, o pessoal chegava, montado com os próprios franciscanos. Tinha um freio, que ficava lá no confessionário. Então, as pessoas chegavam, aí tinha uma senha, as pessoas desciam. Era um porão. Foi lá que foi realizado o Congresso. Aí, depois que terminou esse Congresso, aí nós pensamos assim, como que nós vamos fazer? A gente vai ter que dar um jeito de ir para um lugar, porque nós já estávamos sendo muito procurados. A cidade de Belo Horizonte foi tomada pela repressão, entendeu? Tomada pela repressão. Me lembro que quando a gente passou, a gente estava no Fusca, eu e Zé Luiz, e assim, a Praça da Liberdade tomada. Aí a gente pensou assim, é hoje, é hoje que a gente vai ser pego. Aí foi, a gente reza, baixamos ali no Fusca, aí passamos, graças a Deus passamos. A gente estava indo lá para o convento dos franciscanos. Aí tá, eu descobri que eu estava grávida, né? Aí o Zé Luiz me olhou assim e falou assim, vamos casar, né, Naí? Aí falei, tá bom. Aí pronto. Aí nós casamos na igreja de Nossa Senhora de Capacabana, no Rio de Janeiro. A gente foi com os freios dominicanos, é que fizeram o nosso casamento. Aí quem foi para o nosso casamento foram aquelas pessoas assim, muito restritas, amigos assim, que a gente sabia que não ia denunciar. E familiares, né, familiares. Eu fui, nós fomos para o Nordeste, porque no Sul nós estávamos muito procurados. Aí nós fomos para o Nordeste, fui para Recife. Recife tinha uma situação que é o seguinte, tinha dois camaradas lá que estavam sendo muito torturados. E aí, junto com outros camaradas, a gente resolveu fazer uma panfletagem. Era um panfleto forte. Aí eu joguei um panfleto debaixo da porta de um cara, era um policial. Aí esse cara correu lá atrás da gente e tal, pegou alguns seminários e eu fui pego. E eu fiquei no maior sufoco, por quê? Era aquela tortura psicológica, né? E eu estava grávida da Gilce. Eu não sabia o que eu fazia e meu nome de guerra era Norma. Eu não tinha documento normal. E eu falei, bom, eu estou lascada, né? E eu, grávida das dias, fiquei com medo, é justamente eles fazerem qualquer coisa comigo. Dei todos os meus dados, né? Naí do Rosário Barbosa, não falei meu nome de casada, né? Rosário Barbosa, tal, 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 tal. Aí foi assim que o Zé Luiz e o pessoal pôde, então, intervir com o meu nome verdadeiro. Aí meu irmão veio, veio com a Maíra, pequenininha, tinha dois anos, a Maíra, tadinha. Consegui sair, acho que uns 15 dias que eu fiquei lá. Depois que eu saí de lá, realmente, assim, isso aí acabou com a nossa possibilidade de continuar no Brasil. Aí eu tive que passar em vários lugares, assim, ficar na casa de alguns companheiros e tal, e tal, e tal. Fomos até para a Bahia e depois fomos para o Crato. Nós atravessamos a fronteira, né? E chegamos na Argentina. Voltamos com a Anistia. E lá, durante esse tempo, a gente participou dos comitês da Anistia, né? Voltamos em 79. Depois de chegar do exílio e tal, tal, estava aqui um tempo, quem me incentivou muito a me candidatar à vereadora foi a... Eu era do PT nessa época, a Marta Suplicy. Aí a Marta falou, não, Ney, que isso, você tem que se candidatar, que isso, você precisa se candidatar. Eu resolvi me candidatar. As campanhas, duas campanhas que eu fiz para a vereadora, foram campanhas muito boas. As pessoas que me apoiaram estavam muito empolgadas, entendeu? Comigo, estava chegando, né? Uma mulher candidata. Então, tinha, assim, uma grande empolgação. Eu fui assumir a vaga de vereadora quando a Câmara não tinha nenhuma mulher. Então, eu assumi no meio do mandato quando não tinha nenhuma mulher. Então, foi uma novidade. uma novidade. E uma novidade, uma mulher comunista. Porque aí eu já estava no... Já tinha votado para o PC do Bem. E foi pouco tempo a minha presença na Câmara, mas foi, assim, forte. Então, as pessoas dizem que realmente foi uma presença forte. As mulheres, para viverem nessa sociedade, têm que ter muitas estratégias, entendeu? Nem sempre elas conseguem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.